Olha quanto tempo faz que a gente se conhece, irmão Tanta coisa que ficou batalha Muita luta e superação Quando eu mais precisei Foi você que me estendeu a mão Amigo, você é um rei E tem a minha gratidão Mesmo onde você vai tão perto A distância não vai separar O errado não pode ser certo E é por isso que eu vou te contar Qualquer coisa que você quiser Tudo que necessitar Amigo meu então de fé Comigo você pode contar Pra você, amigo Pra você, irmão Pra você, amigo Pra você, irmão Olha quanto tempo faz Que a gente se conhece, irmão Quanta coisa que ficou batalha Muita luta e superação Quando eu mais precisei Foi você que me estendeu a mão Amigo, você é um rei E tem a minha gratidão Mesmo onde você tá tão perto A distância não vai separar O errado não pode ser certo E é por isso que eu vou te contar Qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa que você quiser Tudo que necessitar Amigo meu irmão de fé Comigo você pode contar Pra você, irmão Pra você, amigo Pra você, amigo É pra você, irmão Olha quanto tempo faz Que a gente se conhece, irmão Quanta coisa que ficou pra trás Muita luta e superação Quando eu mais precisei Foi você que me estendeu a mão Amigo, você é um rei E tem a minha gratidão Mesmo onde você tá tão perto A distância não vai separar O errado não pode ser certo E é por isso que eu vou te contar Qualquer coisa que você quiser Tudo que necessitar Amigo meu irmão de fé Comigo você pode contar Pra você, amigo Pra você, irmão Pra você, amigo Pra você, irmão Pra você, irmão É pra você, amigo Pra você, meu irmão Pra você, irmão É pra você, amigo Meu amigo É pra você Olha quem tá aí Fala, família Ué, irmão Como é que você tá, meu parceiro? Como é que tá aí? Pô, foi bonzão Tranquilo? Terminamos aqui Mesmo onde a gente tá tão perto? Não tem parada Que maneiro, cara Obrigado, hein, parceiro Pô, obrigado você Que família Pô, não é verdade? Então é isso, Marília Tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau